Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com 3 Ns no final, e hoje eu vou falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O meu cenário tá um pouco diferente, porque se você me acompanha nas redes sociais, eu mudei de casa, e eu tive vários problemas na saída do meu outro apartamento, eu tive que sair antes do planejado, e o meu estúdio tava lá, então eu tô sem estúdio e sem ter como gravar. O que sair agora, gravado naquele estúdio, é coisa que eu gravei antes da mudança, mas só pra avisar vocês por que esse cenário tá diferente, e o apartamento tá ainda sendo arrumado, então tá tudo meio caótico. Já peço desculpas por qualquer problema de iluminação, de áudio, porque meio que é o que tem pra hoje, espero que dê pra vocês curtirem o vídeo mesmo assim. De qualquer maneira, eu vim aqui contar pra vocês o que eu achei do novo filme do Doutor Estranho. Esse é um vídeo sem spoilers, eu aviso se tiver spoilers, tá? Mas a princípio sem. Sobre esse novo filme do Doutor Estranho, dirigido pelo Sam Raimi, eu acho muito bacana que o Sam Raimi, que é um dos responsáveis pela ascensão aí dos filmes de super-heróis ao mainstream lá no começo dos anos 2000, volte agora como parte mesmo do universo cinematográfico da Marvel pra dirigir esse filme. Eu acho que é um filme que se beneficia muito da presença dele, é um filme que não tem medo de ser o que ele é, e eu já vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas ele não fica fingindo ser algo diferente do que ele é, e eu acho isso muito bacana. E também é um filme que lida muito com o conceito de multiverso de uma forma bem mais simples do que eu achei que ele ia lidar, e eu gostei disso também, eu acho que é um ponto positivo. Tem gente que talvez achasse que ele fosse mais a fundo nessa questão do multiverso, mas eu gostei da forma que foi abordada. Ok, primeira coisa que eu acho que é legal trazer aqui é o que você precisa ter assistido pra entender esse filme. Acho que como esse é um vídeo sem spoilers, eu imagino que muita gente ainda não tenha visto o filme, e nas redes sociais, quando eu saí da sessão de imprensa que teve um pouquinho antes da estreia, eu perguntei que dúvidas o pessoal tinha, e muita gente veio perguntar o que que precisava assistir antes desse filme. Teve até gente que fez brincadeira, ah, será que eu preciso ter mestrado e doutorado pra ver em Marvel? Porque ultimamente os filmes estão meio assim. E eu entendo essa sensação, eu acho que isso realmente se tornou uma espécie de problema pra Marvel. Tem alguns filmes que são ótimos pontos de entrada, e outros que nem tanto. Outros que exigem um certo conhecimento prévio pra você ter noção do que tá acontecendo. Mas eu também acho que às vezes você não precisa ter visto absolutamente tudo que vai ser mencionado, pra entender porque dá pra pegar as coisas pelo contexto, né gente? Então assim, o que que eu acho que seria importante pra você que tá por fora do universo cinematográfico da Marvel, e gostaria de ver esse filme, sem ter que assistir 300 milhões de coisas? Eu acho que assim, tem coisas que são muito importantes, e tem coisas que assim, ajuda se você for ver. Eu vou falar do que eu acho muito importante. WandaVision, que é a série baseada aí na Wanda e no Visão, depois dos acontecimentos de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Eu acho também que vale a pena saber o que rolou nesses dois filmes, tanto com o Doutor Estranho, quanto com a Wanda e o Visão, pra ter um contexto maior do que a Wanda pensa a respeito desses momentos e tudo mais. Como que isso evoluiu pro que rolou em WandaVision, e como que a personagem tá agora. Também acho que seria legal, se você tiver tempo, ver What If, que é uma série que fala exatamente do contexto de multiverso, de realidades paralelas e tudo mais. Se você não quiser ver What If inteira, pelo menos o episódio 4, que é o episódio focado no Doutor Estranho. Até porque ele também conta um pouco sobre a história do Doutor Estranho, que é mostrada no primeiro filme dele. Então, caso você não tenha visto esse filme, também vale a pena ver pelo menos esse episódio de What If, pra ter um pouco mais de noção do que que tá rolando com o personagem ali nesse segundo filme. Aí vai ter gente que vai dizer pra ver algumas outras coisas, pra ver outros filmes e tudo mais. E sim, gente, tem muitos outros filmes que às vezes são mencionados, personagens... Acho que talvez, se você quiser, assim, tiver com muito tempo livre antes de ver, vale a pena ver o terceiro, né, o filme mais recente do Homem-Aranha, porque ele tem a participação do Doutor Estranho, e como esse aqui é logo em seguida, ele menciona os acontecimentos anteriores. Mas, assim, não precisa de lição de casa, sabe? Eu acho que, assim, ajuda se você tiver visto o Wandavision mesmo, porque eu acho que o Wandavision traz bastante do que é abordado nesse filme novo. Mas, caso você não tenha visto também, tem uma playlist inteira aqui, de vídeos meus e do Michel Aroca. A gente fez capítulo a capítulo de Wandavision, nossas análises, vídeo com teorias e tudo mais. E aí, é claro, né, várias das teorias não se concretizaram, porque é isso, né? A gente tava especulando, mas as análises ainda estão lá, vale a pena. A gente pega várias referências à história da televisão, que são feitas na série e tal. E eu acho que, caso você não conheça a história, vale a pena, pelo menos, você dar uma olhada no que tava rolando. E eu também tenho um vídeo sobre a Wanda e o Visão, que eu fiz antes de Wandavision. Também vai estar linkado aqui na descrição, que aí, se você quiser se atualizar, você já tá com isso, tá bom? Mas não cai nessa de que você precisa ter visto 300 filmes e 300 coisas pra entender o filme, porque, gente, não, sabe? O filme, ele tem que se sustentar por ele mesmo. E eu acredito que, em boa parte, esse filme consiga. Eu acho que ajuda você ter esse contexto, mas, mesmo se você não tiver, se alguém que tá do seu lado no cinema falar, ah, em Ultimato aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, sabe? Em Guerra Infinita aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o Wandavision foi, aí fala uma sinopse muito básica da série, sabe? Com um spoilerzinho. E é isso. Só o que você precisa saber, porque não é também algo extremamente, sabe? Não precisa de todos os detalhes. É só pra ter um contexto mesmo. Agora, voltando aqui, sem spoilers, qual que é a premissa desse filme? Doutor Estranho tá lá, vivendo a vida dele, pensando nos arrependimentos dele e tudo mais. E ele acaba trombando com uma personagem chamada America Chavez, que é uma pessoa que tem um poder muito curioso, um poder de viajar entre os universos. E por isso, por causa desse poder que é muito único e muito desejável, né? Imagina você ter o poder de viajar entre realidades, você conseguir ir pra outros mundos e conhecer outras versões de você e dos seus amigos, poder conseguir vários poderes que, às vezes, só existem em determinados universos. Muita gente pode querer esse poder. Então, ela tá sendo perseguida por alguém que quer esse poder. E o Stephen Strange acaba encontrando com ela, que, inclusive, já conhece outras versões dele pelo multiverso. Ele e o Wong querem proteger essa garota, e pra isso, eles pedem a ajuda da Wanda. Por isso que eu falei que é importante a gente conhecer também o passado da Wanda, porque ela é uma personagem com bastante destaque nesse filme. E agora, vamos falar um pouquinho de multiverso, porque eu acho que o multiverso, como tá no título do filme, tem um motivo pra ter no título. Não só por ser uma palavra legal e por parecer, né, Multiverse of Madness, repetir as letras. Não, não é só por isso. É um dos assuntos que o universo cinematográfico da Marvel tem trazido nesses últimos tempos. Então, é um conceito que foi citado já no Homem-Aria 2, né? E é bem interessante, porque ele é citado de uma forma diferente lá, mas que já usa o nome da Terra, que é o mesmo que eles vão querer usar nesse filme aqui, da nossa Terra, né, que é 616. Ou da Terra do universo cinematográfico da Marvel, na verdade, né? Sei lá se é a nossa. E esse conceito tem sido abordado em What If, que é uma série que fala muito de multiverso, e também em Loki. O universo cinematográfico da Marvel tá caminhando pra várias coisas em relação ao multiverso. Já tem umas dicas aí de qual seria o próximo grande vilão dessa fase 4, que é, inclusive, a gente comentou nos vídeos sobre Loki, eu e o Michel. Vai estar tudo linkado aqui na descrição, caso você ainda não tenha visto. Isso sem contar que, né, a gente teve aí o Homem-Aranha 3, o Sem Volta Para Casa, com o envolvimento do Doutor Estranho, falando de multiverso. Tem também o Homem-Aranha no Aranhaverso, que apesar de não estar ali direitinho dentro do MCU, tá tangencialmente, vai, vamos dizer assim. Então, tem um papo de multiverso rolando. Tá bem intensa essa coisa. E o roteirista desse filme do Doutor Estranho, que é o Michael Waldron, é o mesmo que trabalhou em Loki. Então, você fica pensando, cara, eles devem pegar muito do que tá ali em Loki, essa coisa muito louca de evento Nexus, o negócio da viagem no tempo ser complicada, poder causar outras anomalias e tudo mais. Como é que eles vão lidar com isso? Eu pensava que ia ter uma baita conexão entre o filme do Doutor Estranho e a série do Loki. E no fim das contas, o que eu vi nesse filme do Doutor Estranho foi uma abordagem de multiverso muito contida. É muito interessante, porque pelo nome e pelo fato de se falar em multiverso, você já imagina que você vai reunir na mesma sala 300 versões do Doutor Estranho. Não, não necessariamente 300, mas assim, algumas, que você vai ficar o filme todo viajando pelo multiverso e descobrindo coisas curiosas das outras realidades. Como se fosse uma grande temporada de What If, só que em um grande episódio só, sabe? Mas não é exatamente isso que acontece. E que bom, na minha opinião. Esse filme, ele pega o conceito do multiverso em vez de só fazer fanservice. Fanservice é mó legal, mas um filme inteiro de fanservice talvez não fosse tanto. O conceito de multiverso aqui não é só pra falar de ah, e se esse personagem fosse tal coisa? E se ele usasse um rabo de cavalo? Porque tem um Doutor Estranho de rabo de cavalo e tal. Não, na verdade, esse filme é sobre possibilidades. Porque multiverso, no fim das contas, é isso. O What If é E.C. E quando você pensa nisso, você pensa, tá, no universo cinematográfico da Marvel, esse E.C. é com coisas como E.C. e o Capitão América, na verdade, fosse a Peggy Carter, que viraria a Capitã Britânia. Tá, beleza. Legal, interessante. Mas quando que a gente usa o E.C. na nossa vida? É muito quando a gente pensa em possibilidades. Quando a gente pensa na possibilidade do nosso futuro, as múltiplas possibilidades que a gente pode ter, ou quando a gente pensa no que a gente poderia ter feito. E se naquele dia eu tivesse dito algo diferente? E se eu tivesse escolhido outra carreira? E se eu tivesse ligado pra aquela pessoa? Ou e se eu tivesse pedido demissão aquele dia? A gente vive pensando em como as coisas poderiam ser diferentes. E quando a gente fala de multiverso, meio que a gente fala de mundos em que as coisas teriam sido diferentes. O grande propósito do multiverso é meio que esse, né? A gente tem aí as divisões, as ramificações das linhas do tempo, que inclusive são abordadas em Loki. Eles falam que às vezes o evento Nexus pode ser você chegar 5 minutos antes em um lugar. E se você chegar 5 minutos antes? Será que isso vai desencadear o evento mais importante da sua vida? E aí vai existir todo um universo de possibilidades que não passam por esse evento? Por incrível que pareça, o filme todo, na minha opinião, é sobre isso. É sobre os personagens refletindo sobre o que poderia ter sido. Se perguntam o tempo todo, uns pros outros. Você é feliz? E muito da questão de ser feliz ou não, nesse caso do filme, tem a ver com... E aí, você conseguiu o que você queria? Tem um personagem que fala isso pro Doutor Estranho e assim, ah, pois é, né? Foi lá, salvou o mundo, mas você não conseguiu a garota que tem a personagem que ele é apaixonado no primeiro filme. Valeu a pena? Será que ele gostaria de voltar atrás e tentar recuperar ela? Será que é possível fazer isso? Será que a Wanda não gostaria de ter as coisas como ela imaginou? A vida que ela sempre sonhou ter com o Visão? Então a gente vê vários dos personagens se perguntando sobre essas possibilidades. Pra mim, a força do multiverso tá aí. Eu acho que esse filme conseguiu explorar muito bem essa questão. E outra coisa que eu gosto muito nesse filme é ele não ter medo de ser o que ele é. Ele não tem vergonha de ser galhofa. E eu já fiz um vídeo sobre isso também. Eu falei, usando principalmente o Shazam como exemplo, de filmes que não se levam extremamente a sério. E assim, nesse caso, é um pouco propaganda enganosa eu falar isso desse filme. Porque ele se leva a sério. Quando ele quer ser pesado, ele é pesado. Eu acho que ele leva os sentimentos de uma forma bem intensa. Mas quando eu digo que o filme não tem vergonha de ser brega, de ser galhofa, ele não se leva a sério. Não quer dizer que ele não se leve a sério. Mas sim que ele não tente parecer adultão. Ele é um filme que trata sim de temas importantes. Ele é um filme que fala muito sobre luto, por exemplo. Mas ele não tenta ficar o tempo todo fazendo aquela piadinha, aquele sarcasmo. Pra parecer menos bobo. Porque pra mim, bobo é ficar interrompendo a parte do sentimento com uma piada falando quão ridículo aquilo tudo é. Ele é um filme que ele abraça essa intensidade. Então, se você vai fazer um momento que o personagem tá triste, ele tá triste. Sabe? Ele não vai ficar fazendo... Ai, não. Mas eu não sei nem o que é magia. E eu tô aqui. Não sei o que. Não sei o que lá. Tem uma piadinha ou outra. Mas eu não senti que tava cortando o clima. Eu acho que tem momentos em que ele é tão exagerado na parte das lutas e tudo mais. Que chega a ser um pouco cômico. Então, se você for com esse olhar de uma coisa que tem que ser super adultona e verossímil. Você vai achar ridículo. Você vai achar 100% ridículo. Por exemplo, tem uma luta que a arma usada é algo completamente inesperado. E eu tenho certeza que muita gente vai reclamar. Mas que eu achei maravilhoso. Inclusive, na parte com spoilers do podcast Cena Aberta, que eu gravo com o Max e o PH. Não sei quando que esse vídeo vai sair. Se vai ser antes ou depois. Mas a gente fala sobre isso. E os meninos comentam sobre esse trecho. Eu concordo 100% com eles. Que é um trecho que ele é inesperado. E eu amei. Ao mesmo tempo, ele é um filme que ele tem umas partes de terror bastante intensas. Talvez mais do que qualquer coisa que rolou até agora no universo cinematográfico da Marvel. Inclusive, eu acho que é legal avisar isso. Ele é um filme que tem alguns momentos de susto. E susto tipo jumpscare mesmo. Coisa de acender e pular um negócio na sua cara pra te assustar, sabe? Que é uma coisa que eu, particularmente, não gosto muito, tá? Eu tenho muito medo. Vocês acho que já sabem. Quem acompanha o canal sabe. Mas é uma coisa legal de avisar. Só que não são tantos sustos assim. Eu acho que o que é mais terror nesse filme é que tem algumas imagens que são um pouco perturbadoras. Eu não liguei. Eu achei incrível. Eu achei muito diferente ter essas imagens num filme da Marvel. Porque, normalmente, nos filmes de super-heróis, assim, principalmente os do universo cinematográfico da Marvel, você não tem uma violência tão gráfica. Vamos dizer assim. Você tem sangue, em certa medida. Mas você não tem uma imagem muito chocante. Você não tem um gore, por exemplo, tão intenso assim. Nesse filme, você tem pessoas com o corpo completamente destruído, sabe? Elas não viraram poeira bonita que nem no fim do Guerra Infinita. Então, eu acho que se você ou a pessoa que for assistir com você se impressionar muito com essas imagens, eu acho que é legal avisar que tem. Mas eu, particularmente, acho que tudo isso trabalhou a favor do filme. Eu acho que o Sam Raimi colocou algumas imagens incríveis nesse filme. Inclusive, eu queria que ele tivesse ficado mais em algumas delas. Eu acho que ele corta delas muito rápido. Eu sou uma pessoa que, ultimamente, está viciada num jogo chamado Elden Ring. E tem algumas imagens em Elden Ring que me lembram muito algumas imagens desoladoras que foram colocadas no filme. Eu realmente gostei da imaginação colocada em algumas dessas imagens. Tem alguns momentos de filme de terror mesmo, assim, tipo de body horror, inclusive, né? Que é aquele terror que mexe com o formato do corpo da pessoa. Tem umas poses que não são naturais. Tudo isso feito de uma forma que eu acho que se encaixou muito na história. Sabe? Não é que ele só botou à toa. Eu acho que faz sentido levando em conta o que estava rolando naquele momento. Tem algumas lutas que, inclusive, eu achei bastante gráficas. Me lembrando até uma tendência que a gente tem visto ultimamente em séries como as do Prime Video. Tipo The Boys ou Invencível. Que são séries que têm muitas lutas mega violentas entre super-heróis. E às vezes tem umas mortes meio tão, assim, violentas e rápidas que parecem cômicas. E eu acho que esse filme traz um pouco desse espírito em alguns momentos. Não tô nem dizendo que é por causa disso. Mas é que a gente tá num contexto, num momento, que isso tá se tornando um pouco mais comum. E eu acho bastante interessante que isso apareça no universo cinematográfico da Marvel. Eu não esperava de verdade. Pra mim, é um ponto positivo. Um ponto que eu acho negativo é um pouco de spoilers. Então, assim, não é um spoiler, assim, pesado. Eu não vou entrar em detalhes. Mas, caso você se importe muito, esse aqui é o momento de pular pro final do vídeo, tá? Vai ver o filme e depois volta aqui. A partir de agora, mini-spoiler. Talvez, não sei. E fica aí se você quiser saber o que acontece. Que é, né, aquilo que todo mundo tava falando, desde sempre. Wanda, vilã da história. E, assim, tem um vídeo aqui no canal que é todo sobre isso, né? Wanda vai ser vilã? E, assim, ai, sério que a gente precisa disso? Que é um vídeo que eu explico um pouco melhor essa minha opinião. Mas eu, particularmente, era contra a ideia da Wanda se tornar uma das novas vilãs aí do universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que a personagem, sim, tem esse histórico nos quadrinhos mesmo. Eu sei que existe de Dinastia M. Eu sei que você já tá digitando esse comentário falando que existe. Não precisa. Eu sei que tem. E eu sei que faz sentido. Mas eu também sei que a gente já tem muitos casos de personagens que são usadas pra isso. A Wanda é uma das personagens que mais são usadas pra isso? Sim. Mas eu acho que é, ainda assim, uma alternativa um pouco preguiçosa. No vídeo eu explico um pouco melhor por que que o problema não é essa obra individualmente usar esse clichê. Mas sim que, quando muitas obras usam a ponto de se tornar um clichê, e aí aparece, em 2022, uma nova obra usando. Aí é o problema, entendeu? Existe um contexto. Nenhuma obra é lançada, isolada no mundo, num vácuo. Existe todo um contexto cultural. Existe todo um contexto social. E, nesse caso especificamente, eu acho que pegar uma personagem extremamente poderosa e deixar ela desequilibrada do jeito que acontece no filme. Ainda mais usando como justificativa a maternidade. De novo, gente, eu sei o que acontece nos quadrinhos, por favor, não precisa me explicar. Mas, muitas coisas que acontecem nos quadrinhos não são adaptadas pro cinema. Então, não é necessariamente só porque tá nos quadrinhos que tem que virar filme, tá? Não é só porque tá nos quadrinhos que a personagem tem que ser exatamente dessa forma. A gente sabe que o MCU volta e meia muda as coisas. Às vezes pra melhor, às vezes pra pior, mas volta e meia muda. Então, talvez não precisasse ser dessa maneira. Não tô falando que seria melhor. Tô falando que talvez não precisasse e que essa é a saída mais fácil. E, ainda por cima, é uma saída que eu entendo porque eu entendo da tentação que rolou ali no finalzinho de Wandavision. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Wandavision foi uma história tão potente de superação, né? De você observar o seu luto, você encarar o seu luto de frente e sair dessa situação. E eu acho que ela voltou muito rápido, sabe? Ela já entrou nisso no começo do filme. Tipo, é isso, vou voltar aqui, vou ficar loucona mesmo e vou ser a vilã porque eu quero os meus filhos. De novo, né? Faz sentido, existe uma justificativa. Mas, eu particularmente gostaria de ver uma outra possibilidade. Isso quer dizer que eu não gostei do filme? Não, pelo contrário. Até agora, acho que eu só elogiei o filme. Inclusive, eu acho que se esse filme fosse o primeiro filme a fazer esse tropo, se essa fosse a primeira vilã, talvez eu achasse, tipo, muito maravilhoso a maneira como fizeram. Eu acho que dentro desse contexto, vai, vamos supor que eles só tivessem essa opção de fazer a Wanda desse jeitinho. Eu acho que eles fizeram o melhor que eles podiam, assim, é uma vilã muito assustadora mesmo, é uma vilã muito interessante mesmo. Eu acho que ela é muito poderosa e eu achei muito maravilhoso ela sendo, sabe, badass, assim, sabe? Ela sendo, arrasando nas lutas e tudo mais. Mas, é isso, né? Tipo, será que eles conseguiriam subverter isso e inovar? Nunca saberíamos porque Hollywood sempre acaba escolhendo o caminho mais fácil, infelizmente, né? Infelizmente. Mas, assim, se for comparar com as Fênix Negra da Vida, com a Daenerys da Vida, talvez esse seja um exemplo mais razoável? Não sei. Comentem aí embaixo o que vocês acham. De qualquer forma, eu gostei do filme, acho que ficou bem claro que eu gostei. Eu recomendo. Eu acho que os defeitos, com certeza, são superados pelas qualidades. Eu acho que vale a pena assistir. Talvez tenha sido um dos filmes mais legais, assim, que eu vi do universo cinematográfico da Marvel nesses últimos tempos. Esse é um vídeo que eu gravei tendo visto uma vez só. Talvez vendo pela segunda eu não ache a mesma coisa, mas eu realmente curti. Então, acho que vale a pena? Não sei. É isso, então. Tem um monte de vídeo da Marvel linkado aqui embaixo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre essa questão da Wanda, dissecando. Agora que a gente tem a Wanda como vilã, né? Pegando, assim, toda essa parte, dissecando. Por que que eu gosto, o que que eu não gosto. Comparar com outros personagens. Comentem aqui embaixo se vocês quiserem. E também quais outros vídeos vocês querem aqui no canal. Eu tô nesse momento sem conseguir gravar muito, porque, né, a vida, infelizmente, aconteceu. Problemas com imóveis acontecem. Mas eu vou tentar, prometo, tá bom? Se você gostou, por favor, curte o vídeo e assine o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.